Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. Você que acompanha o meu canal já tomou a pílula vermelha, você sabe muito bem que a elite mundial nos esconde o que é o planeta Terra. Se existem outros planetas, como que a gente sai desse planeta, tudo nos é escondido. A gente não faz ideia do que vai encontrar fora do planeta Terra. Mas a Bíblia nos mostra que a primeira barreira a ser rompida não é boa coisa, e sim uma má ideia. E Deus colocou essa barreira justamente para separar essas trevas da luz. E quando essas trevas vierem, assim como a Bíblia fala em inúmeras citações, os homens desmaiarão de pavor, soltarei os guiburins, as estrelas irão cair e os poderes celestes serão abalados. São inúmeras citações. Pois bem, recebi esse vídeo, foi um vídeo de um Telegram. Acredito que a conta do Telegram seja esse arroba aí, para quem quiser acompanhar. E eu achei interessante esse vídeo. Achei muito interessante. Pois se trata de um jogo. De um jogo de computador. E simplesmente um jogo redipilizando geral. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês, para vocês poderem ver que a elite mundial, ela esfrega na nossa cara o tempo inteiro a verdade, mas a gente não pode saber do que se trata. No filme pode ser puramente verdade, mas na vida real você não pode falar. Eu vou rodar esse filme aos poucos, eu vou tirar o som. Então basicamente isso aqui se trata de um jogo, de um jogo de computador. Você vai entender mais ou menos aqui essa perspectiva. Então você vê lá, ele começa, ele começa no jogo. Eu vou avançando, porque hoje em dia o YouTube não permite mais nada. E aí nós temos esse diálogo aqui. Esse cara, apesar de ser um jogo de computador, esse cara, ele está exatamente igual, exatamente igual ao, aquele ocultista famoso, né? Jack Parsons, que foi um dos primeiros a abrir um portal, né? O ritual Babamundo, né? Foi o primeiro ser humano a conseguir atravessar um portal sem a necessidade de um colisor de átomos, sem a necessidade de nada. O cara aburra a munheca, na mão mesmo. E aí, né, a elite mundial, ela tem colírios de olhos com esse cara, tá? E aí sempre vai referenciando esse cara em tudo que pode. Em filme da Marvel, por exemplo, o Doutor Estranho, faz referência de Jack Parsons. No caso, o Homem de Ferro, acho que o pai do Homem de Ferro, lá você vê os filmes, também faz referência de Jack Parsons. O tempo todo eles vão falando sobre esse cara aí, que foi o maior mago... E aí o cara vai conversar com essa mulher aqui, ó. Ele vai conversar com essa mulher sobre os mistérios que assolam a humanidade, tá? Eu não vou poder rodar o áudio, eu conheço muito bem o algoritmo, né? Mas, o curioso fato é isso aqui, ó. O cara me chega e mostra pra mulher, né, esse formato aqui, ó, da terra que você conhece muito bem. Mas muito bem. Esse formato. Só que, olha só a redibilizada que esse cara deu aqui, ó. Olha só a redibilizada. Ele tá mostrando a terra pra mulher, né? E, de repente, fica olhando. De repente aqui, ó, olha só. Olha o que acontece. Tenho alocado 160 km². Olha o formato que ficou a terra. Se você estiver usando um telefone mais arcaico, eu vou só aumentar aqui pra você poder acompanhar, tá? Só pra você poder acompanhar. Olha só o que virou a terra. Olha só. Olha que coisa interessante, né? O tempo todo, a elite mundial nos dá indícios, né, daquilo que eles conhecem, daquilo que eles sabem. Eu achei, assim, um fato curioso, ó. Ele tá mostrando pra ela. E, de repente... Tenho alocado 160 km². Nós conhecemos aqui muito bem. E a mulher, ela fica aí intrigada, tá? Ela fica completamente aí intrigada. Vou voltar aqui a imagem pra você poder ver e acompanhar aqui, tá? Mas é algo assim. Chega a ser algo bem estranho, tá? E aí, ele vai mostrando pra ela, né, o que seria mais arcaico na terra. Olha o que você vê. Olha bem pra você ver. Isso aqui seria uma cúpula, tá? Isso aqui seria uma cúpula. Olha bem pra tu ver. E aí, de repente, ela se questiona. Ela realmente se questiona sobre os mistérios do mundo, tá? Aí, de repente, aqui, ó. Olha só. Ele vem. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Ele fala sobre a nova terra. O que é a nova terra? Eu vou tentar explicar isso aqui sem pirar a sua cabeça, tá? Sem pirar a sua cabeça. Basicamente, é o seguinte. Basicamente, é o seguinte. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, tá? De tempos em tempo, a terra é resetada. De tempos em tempos. Nós já falamos da era da Golden Age, era de aquário, nova era, que os caras ocultistas estão esperando a rara oportunidade da inversão dos polos pra que o ambiente que nós estamos vivendo seja transformado. E esse ambiente transformado possibilite essa era de ouro que vai vir. Pode ser que seja, e não seja agora, mas pode ser que seja nos próximos anos. Não sabemos. Sabemos que estamos próximos dessa inversão, tá? Não falta muito pra isso acontecer. É algo assim, no máximo, na sua geração, na próxima ao que eles acreditam. Mas é algo muito próximo. Já deveria ter acontecido e não aconteceu. E aí, o cara que ocultiza lá e tá dizendo pra mulher o seguinte, tá? Que haverá uma nova terra. A terra vai ser reformulada. Quando acontecer essa inversão magnética, os continentes vão mudar de posição, a terra vai ser reformulada. E novamente, tá? Haverá uma nova terra limpa pra eles. É isso que ele tá dizendo pra ela. E ela fica um pouco cética perante essa informação, tá? E aí, ele vai contando pra ela, né? A reformulação da terra. Haverá novos continentes. E vai falando sobre isso. Só que aí chega um momento aqui, que olha só. O cara que fez essa animação, ele é um cara muito inteligente. Porque realmente, haverá uma nova terra. Aí, olha só o que aparece num jogo, né? Eu não conheço esse jogo, não faço ideia com o que seja. Mas olha só, isso aqui apareceu dentro de um jogo, ó. Isso aqui me parece uma feiticeira, uma arqueira, né? Aí é um jogo... Digno de usar esta coroa. E aí, parece que a mulher derrotou um cara. E esse cara que ela derrotou, olha bem pra você ver. Parece ser tipo o anti-messias. Alguma coisa desse gênero. Ou o anticristo, que vai receber uma... Ele vai tomar uma pancada na cabeça e vai reviver, né? Segundo a Bíblia. E aí, ela mostra, né? Que ela tirou a coroa dele, né? E agora, ela vai reinar no mundo, né? Aí, olha que coisa interessante. Isso aqui é falando, né? Sobre esse jogo. Aí, chega um ponto aqui que é muito interessante. Você vê que é tipo esse ser aí das trevas, né? Aí, olha só que coisa interessante que vai acontecer agora, ó. Olha só, fica vendo. Aí tem a frase, né? Se você quiser ler essa frase aqui, eu vou só mudar aqui a minha imagem, ó. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Ezequiel, capítulo 1, versículo 22, trata-se das visões de Ezequiel. Aí, olha que coisa mais bizarra, tá? Vamos lá o texto, né? Para quem deseja ler, né? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Eu vou colocar a minha imagem aqui menorzinha, só para você poder acompanhar, depois eu volto ao normal. E aí, olha que coisa interessante. Ela vai falando sobre isso. E aí, de repente, nesse momento, ó. Me parece aqui, ó. Olha só. Que abre um portal. Olha só. Abre um portal. Ela se transforma, né? E olha só. Primeira coisa. Uma rachadura no que parece um domo. Olha bem. Uma rachadura. E olha bem o que acontece. Abre um portal para cima. O livro de Enoque, ele é bem claro. O que está acima da Terra, a primeira camada do que está acima da Terra, não é boa coisa. É a prisão dos anjos celestiais que rebelaram contra Deus. E quando eles caírem na Terra, os poderes celestes serão abalados, tá? E aí, olha bem o jogo, tá? Olha bem. E aí, basicamente, ela abre esse portal, ó. Ele já chega a trinca, ó. Então, olha lá. Primeira coisa. Ele trinca. O dom inteiro trinca, tá? Aí, de repente, abre esse portal ali, ó. Aí, olha que coisa interessante. Olha o que está lá em cima. Olha bem o que está lá em cima. Você vê, ó. Um dragão. Um dragão esperando para entrar. Irmão, olha que coisa mais bizarra. Dentro de um jogo, né? A mulher vai lá. Ela quebra essa cúpula no céu. Abre, tipo, para outra dimensão. Deus contou uma barreira. E tem um dragão esperando para poder entrar. Esperando. E tem uma mulher que vai se banhar no sangue dos justos, né? E olha, adivinha quem aqui? Adivinha quem? Olha bem como eles usam a Bíblia para fazer um jogo, né? E aí, vem um dragão. Olha só. Um dragão. Deus homens. Tal. Pode ser um danado também, né? Que coisa maluca aqui. Aí, né? Eles mostram um castelo. Esse castelo se trata da... A gente fala da antiga Babilônia, que vai se reerguer novamente, né? A Babilônia vai se reerguer mais uma vez para lutar contra Deus. Olha que coisa bizarra dentro do jogo, né? E aí, basicamente, olha só. É o que eles estão falando. O cara está falando que exatamente esses lasers que eles estão lançando no céu trata-se desse teste para abrir o portal. E isso aqui, ó, que o pessoal chama de Via Láctea, na verdade, é uma fenda que foi fechada da abóbora. E essa fenda é a fenda que esses seres passaram. Eu não estou dizendo que isso é real ou não, pessoal, tá? Eu não vim aqui dizer que isso é real, que isso é mentira e que, basicamente, isso é uma história de lado. Não, eu estou notificando para vocês o que eu recebi e eu achei interessante trazer aqui para vocês, né? Então, olha só que coisa maluca, né? E aí, olha só, ele fala exatamente sobre isso. Quebra esse domo lá, né? Manda esse laser para a Via Láctea, quebra esse feixe aqui e eles conseguem entrar, tá? E aí fala, o sistema nunca se... Deixa eu pegar aqui a minha imagem, só para você poder ver, né? O sistema nunca se cansa de jogar a verdade, né? Na cara das pessoas, né? Olha só. Pois confiam que o príncipe dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. Realmente, é uma excelente análise, né? E você vê esse... Essa... Deixa eu voltar isso aqui. Você vê essa quebra de dimensão aqui. Ela é surreal. Ela é bem surreal. Ela vai lá, descerra esse tipo de portal e basicamente ela se transforma, né? E novamente, ó, quebra esse portal e aparece lá. Não só como isso, a gente tem esse caso curioso aqui. E a gente vê isso aqui, ó. O cara mostrando, né? Basicamente o verdadeiro formato, né? E aí tem, né? Mostrando aqui essa batalha espiritual, tudo. E o grande dragão que está por vir, né? E aí, olha que coisa... Curioso fato, né? As pessoas acham que a Bíblia é um conto de fadas, né? Não, que isso. A Bíblia... Meu, esse livro é atrasado. A Bíblia fala de umas coisas que, meu, já foi 4, 5 mil anos, já que essa... Que parte da Bíblia foi escrita. Não, você está atrasado demais, não sei o quê. A Bíblia continua sendo atual. Continua sendo o melhor livro pra você poder ler e você usar essas referências pra poder educar a sua família. Se você está procurando um livro pra educar a sua família, um livro pra você melhorar a si mesmo, o melhor livro é a Bíblia, tá? Só pra você poder entender. Só não coloque a sua salvação na mão de homens, né? Aí também é demais, meu irmão. Você querer alcançar a salvação do Criador e depositando a sua fé em homens que cagam pelo mijo e que cometem erros é loucura. Você tem que caminhar a Cristo sozinho, né? Buscar o Criador, buscar a fonte que é o Criador. Não buscar um homem pra poder te ensinar a encontrar o Criador. Você não bebe mijo, né? O pastor bebe da fonte que é Deus. Ele processa aquele conhecimento e graças às suas imperfeições espere o mijo. Você vai lá e bebe o mijo? Não, você quer beber da fonte, bebe do Criador, né? Obtenha o conhecimento diretamente do Criador e não dependa de homens. Essa é a minha dica pra você. Olha só que fato bizarro, né, pessoal? Chega a beirar aí a insanidade. Pessoal, uma coisa que eu preciso falar aqui pra vocês, importantíssimo, tá? A gente tem um grupo lá no Telegram chamado Bitcoin Day. É um grupo exclusivo pros meus alunos. Nós já temos 104 membros dentro desse grupo aí, ok? É um grupo que pra você poder participar tem que ter aprovação. Somente os alunos podem participar, tá? É um grupo fechado, né? Pra você poder entrar somente via convite. E aí, basicamente, é um grupo que eu atualizo a minha carteira de investimento 24 horas por dia. Qualquer coisa que eu faça na minha carteira de investimentos, eu atualizo por lá. Eu vou explicar sobre finanças e a importância de você ter dinheiro, porque as pessoas têm medo do dinheiro, meu irmão, né? A conta chega, conta vaga, conta de luz, chega IPVA, IPTU chega, a compra do supermercado chega, mas todo mundo tem medo do dinheiro, né? É, mas aí todo mundo entrega o dinheiro na mão de pastor, na mão de governo, né? Aí tudo bem, né? Mas as pessoas, o sistema criou esse medo financeiro das pessoas. As pessoas não conseguem lidar com o dinheiro. E, meu irmão, pra você ter qualidade de vida, é bom você ter recursos financeiros. Essa é a dica que eu dou pra você. Meu conteúdo prêmio eu leciono há mais de 10 anos, tá? E você vê aqui, ó, esse novo módulo chamado Bitcoin, ó, Como Investir em Bitcoin e Ethereum, é um novo módulo que eu lancei há pouco tempo, dentro do conteúdo prêmio. E você vê, 71 avaliações dos alunos e nós obtivemos nota máxima, tá? Novamente, eu não espero perfeição em nada. É óbvio que um dia isso aqui vai cair, né? Mas eu já fico extremamente satisfeito de ver o resultado dos alunos. E nossa segunda aula, onde eu falo as minhas estratégias de investimentos, os grupos de alunos, olha só que coisa interessante, 27 avaliações, nota máxima de, né, de novo, de 5 de 5, tá? Então, você vê aí. E não só, a gente tem conteúdo sobre Como Vencer Todas, que trata de marketplace, mercado físico, mercado digital, como anunciar. As pessoas, elas obtêm o meu contato pessoal, elas podem mandar mensagem pra mim, elas podem conversar diretamente comigo. Eu disponibilizo o meu contato pessoal pros alunos, tá? Antes de eu gravar vídeo, eu respondo todos os alunos, é importante falar isso. Então, o meu conteúdo tá aí, né? É um preço extremamente acessível, tá? E nós temos esse grupo de investimentos, que é o grupo que a gente coloca os nossos alunos aí, tá? Eu recomendo você conhecer o meu trabalho. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas o dinheiro, ah, não sei o quê. Meu irmão, escuta bem uma coisa. Não, não é pecado você dar uma qualidade de vida melhor pra sua família. Não é pecado. Pecado é você ter amor ao dinheiro, é você trocar, principalmente, os melhores momentos da sua vida, trocar a tua salvação pelo dinheiro. Isso é pecado. Mas você ter essa qualidade de vida não é problema. Então, por exemplo, Paulo, que foi o maior evangelista da Bíblia, ele trabalhou, meu irmão. Ele trabalhou até os seus últimos dias de vida. O Criador, né, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, tá? Que veio à Terra. Ele era marceneiro. Ele mostrou que é importante você trabalhar pra você ter o seu sustento. Abraão trabalhava, né? Ele era, apesar de ter todo um recurso financeiro, ele trabalhava, ele produzia e vendia, fazia comércio com as pessoas de outras crenças. Moisés, quando saiu do Egito, levou parte da riqueza que foi construída ali. Davi tinha recursos financeiros, os grandes profetas, os levitas, recebiam recursos. Então, é importante você entender, porque o sistema, ele vai querer te colocar uma amorraça, meu irmão. Ele vai querer fazer com que você vire escravo. E aí, é que eu falo, quando o bicho pegar, é bom você produzir o seu próprio alimento, morar na roça, ficar longe de pessoas, é bom você ser independente do sistema, é bom você não ficar vivendo a vida inteira de aluguel, é bom você aprender a ser empreendedor. O sistema odeia empreendedor. Porque o empreendedor, ele não fica preso no governo. Se o governo começar a fazer cagada, o cara vai pra outro país. Então, o governo, ele não quer que o empreendedor exista. Porque o cara ganha dinheiro pra cacete, consegue dar uma qualidade de vida boa pra família, e o cara que tem essa mentalidade, qualquer B.O. que dele sai fora. Por isso que eu ensino pras pessoas empreendedorismo, tá? Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, a um preço extremamente acessível. Quando você vê, você vai cair um queixo. E há mais de um ano de suporte, mais de um ano com o meu contato pessoal, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível pra vocês, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor pra você. Conto com você aí no próximo vídeo. E conheço meu trabalho, links aí na descrição. O que você achou desses vídeos, né? Você acha que os jogos imitaram a realidade? Ou foi apenas aí estratégia de marketing? Comente aqui embaixo nos comentários. Fique na paz.